você já está pronta, deixando essa casa pronta para o final de ano pois aqui na bela decor house, gente, olhem aqui, etiqueta black que é o motivo a mais para a gente comprar coisas lindas e deixar a casa maravilhosa eles ainda estão recebendo encomendas para o final do ano, então a agenda ainda está aberta então tem como entregar e deixar a casa, ó, incrível quero mostrar para vocês, esse estofado aqui, ó, está aqui do meu lado ele é um produto com etiqueta black, é um sofá maravilhoso já que nós estamos falando em estofados, olhem esse aqui que é um tom assim quase rosé, um champanhe olhem o detalhe que ele tem, que coisa mais linda, ó esse também tem etiqueta black, quero mostrar para vocês algumas outras peças da loja que não estão na etiqueta black, mas que super valem a pena e que eu acho que são peças que fazem a diferença na casa olhem esse carrinho de chá, gente, senão é maravilhoso o carrinho de chá é uma peça que está super em alta de novo e nessa mesma linha, olha aquele abajur, senão está incrível eu sou apaixonada pelas peças aqui da Bella Decor House porque o pessoal tem muito bom gosto nas escolhas porque são esses puffs aqui, ó que servem tanto para preencher um aparador como esse aqui como para assento também olha aí, eu vou agora passar aqui para a cozinha porque essa cozinha aqui é o sonho de consumo de todo mundo e assim, ó, nessa promoção da etiqueta black que vai só até o dia 25 de novembro essa cozinha, ela tem 30% de desconto todos os móveis sob medida tem 30% de desconto não é maravilhoso? continuando por aqui eu preciso mostrar para vocês esse aparador aqui que está incrível olhem que ele é de lindo, gente ele tem um vidro aqui em cima e ele tem dois andares e outra peça também que eu selecionaria e que está com etiqueta black é essa sala de jantar, ó ela tem giratório aqui em cima que é super prático não, e olhem as cadeiras olha que a graça dessa cadeira aqui, né? ó e daí eles complementaram com poltroninhas forradas não ficou lindo? pois é, a Bella Decor House está aqui na 24 de outubro em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora também na Ipiranga ambas as lojas têm estacionamento e tem assim um mix de produtos maravilhosos e para todos os estilos se você é clássica, mais contemporânea mais divertida todos os estilos a gente encontra aqui na Bella Decor House então aproveite a oportunidade é só até o dia 25 de novembro etiqueta black 30% nos móveis sob medida e nos outros móveis assim maravilhosos e nos outros móveis e nos outros móveis